Música Muito bem pessoal, agora chegamos ao livro de Daniel. O livro de Daniel é um dos livros mais conhecidos e mais amados das escrituras. Nós conhecemos muito bem a história de Daniel, dos seus amigos. É aqui que nós vamos encontrar a história da cova dos leões, da fornalha ardente. E vamos encontrar a mão sendo escrita na parede lá. Mene, mene, tekel, parsim. Nós conhecemos muito bem a primeira parte, pelo menos, do livro, que é a parte histórica. E mesmo a segunda parte, que são as profecias, que é um pouco mais complicado. Mesmo assim, aqueles que estudam um pouquinho mais a Bíblia também usam Daniel como uma referência importante. Aí no estudo das profecias. Bom, o livro de Daniel também tem um contexto histórico que precisa ser bem estudado. Então vamos começar por ele, para depois fazer as divisões. Nós vamos chamar o livro de Daniel, Fé que não se dobra. Qual é o contexto histórico? Qual é o pano de fundo histórico de Daniel? Daniel trabalha e profetiza na Babilônia. E por que isso acontece? Você se lembra, nos últimos planos de voo, que nós falamos sobre as invasões que Jerusalém sofreu. A primeira lá no ano 605 a.C. E foi nessa que ele e os seus amigos foram levados cativos. Depois teve uma outra em 597, quando Ezequiel vai estar entre eles. E depois a invasão e a destruição final, que é descrita lá em Lamentações. Então ele vai na primeira leva. Provavelmente ele é ainda um adolescente quando isso acontece. E ele vai viver lá até a sua velhice. Então ele foi selecionado e foi treinado para participar do staff, da equipe de Nabucodonosor. Ele e seus amigos, assim como muitos outros, mas ele estava entre aqueles que foram selecionados para trabalhar na corte. Ele era uma pessoa capaz, ainda um adolescente, um jovem, mas foi levado para lá e foi treinado. E isso o tornou alguém importante na corte, assim como foi com José lá no Egito. Ele também interpretou sonhos e tal e acabou se tornando uma pessoa de destaque por vários impérios, pelos dois impérios. Ele foi inclusive mantido na corte dos persas. Isso aqui é bom entender essa divisão aqui. Alguns anos depois, os persas invadiram a Babilônia. É o que é contado lá no capítulo 6, aquele dia lá da mão, escrevendo na parede, foi a noite que os persas invadiram a Babilônia. E ele permaneceu também servindo ao reino persa, lá na corte. Era uma pessoa de alto escalão e de muita influência nesses dois impérios. Como é então que a gente vai dividir esse livro? Só para você ter aí uma ideia de como ir seguindo a sequência. No capítulo 1, nós vamos ter a fé declarada. Daniel e seus amigos, eles reafirmam lá na corte para onde eles estão indo, que eles não vão se contaminar com as comidas do rei. Isso envolvia comida sacrificada a ídolos, tipo de alimento que eles não podiam comer como judeus. Então, eles declaram a sua fé. Eles se posicionam em relação ao que eles criam. No capítulo 2, você vai ter a fé comprovada. Na verdade, capítulos 2 a 6. Ali você vai ter aqueles episódios em que eles são testados na sua fé. Os amigos de Daniel se recusam a se dobrar diante da estátua. Eles vão ser jogados na fornalha ardente, são salvos sobrenaturalmente pela mão de Deus. Depois vem lá o episódio da cova dos leões. Então, essa fé vai sendo comprovada. A cova dos leões já é outro império, mas a fé continua. Os tempos mudam, os impérios mudam, mas a fé continua sendo comprovada. Daniel e seus amigos, eles não são apenas alguém que professa a fé, mas eles vivem a fé que eles professam. No capítulo 7 a 12, nós chamamos aqui de a fé revelada, porque aí nós vamos ter revelações dadas a Daniel. E é muito interessante que quando começam essas revelações, um anjo chega e uma das coisas que fala para ele, um dos pontos mais tocantes assim do livro é, Daniel, você é muito amado no céu. E por isso, você vai receber essas revelações. Então, a fé que Daniel professou quando ainda era um jovem, ainda está produzindo efeitos e está produzindo revelações extraordinárias, coisas que ainda não aconteceram. Daniel vai ter ali, naqueles capítulos 7 a 12, um resumo histórico, um gráfico de todos os impérios que vão se suceder, inclusive coisas que ainda estão para o tempo do fim. Então, esse é um breve resumo aí do livro de Daniel. Eu tenho certeza que você, que já fez alguma leitura, se você é alguém que fez leituras esporádicas da Bíblia, esse é um livro que você já deve ter passado por ele. Mas agora, lendo inteiro, lendo dentro do contexto, sabendo onde é que está, você vai ter uma visão melhor ainda. Então, é isso. Vamos fazer a leitura do livro de Daniel e daqui a pouco nós vamos entrar naquela série chamada Os Profetas Menores, também muito interessantes para a gente ler.